Não vou falar com isso, particularmente, em prestar a mostrar o que eu falo para o que eu não vou falar, porque eu não vou falar com as coisas que eu acho que eu acho que é isso, eu sou a história de uma aposição que eu não desvazia a que eu não desvazia a que eu não desvazia, então eu vou passar a minha exposição aqui, se tiver na polícia da Europa, eu já se me enfazia a minha aposição. Não, não é um problema, é um problema que eu não tenho nada aí. Eu já vou contar com o que eu digo, que eu confesso que eu vou ler a nossa pessoa do normal. Eu quero dizer, que eu não tenho nada a fazer com o seu e da lei social, que eu não tenho nada a fazer com o seu problema, que eu sou o seu relacionamento, que eu não tenho certeza que eu não tenho certeza. Mas aqui é uma situação que eu tenho aqui, eu não sei o que eu tenho e tenho certeza que eu tenho certeza. O que é isso? mas não tem que ser vencido. Mas o assunto é que o Estado, vamos ver uma capaça, e não tem que ser vencido, não tem que ser vencido, mas se torne isso. Então, vamos ver isso. Vamos ver o seu assunto, vamos ver o que nós vamos ver. Vamos ver como fazer o que a gente vai fazer o que é do que a gente vai fazer. Tem que ser vencido. Vamos ver o que é que vamos dizer, que vamos ver o que é o que é que é responsável Agora, temos a comunicação. Então, não só tem que falar, pessoal, em direção da unha única. E tudo isso não vai ser útil. Mas não só a questão das comunidades, pessoal, como não dá filhos, mas simbrando, pessoal, gente que vai ser tão forte, das comunidades, mas também a participação dos grupos. porque é a única coisa que... é uma coisa que eu posso dizer e acredite-se no ser humano. E aí é um pouco, eu posso, um pouco, eu posso não ver, através do mundo. Eu não posso ter que ver, e eu só posso ir. Não posso ter que ver, se é melhor eu, eu posso ter que ver. Se eu não existe, mas eu vou dizer, eu quero saber isso que eu tenho a fazer. Eu sou uma coisa, eu passo a passo, mas eu estou listo de evidências, eu estou falando que eu tenho, a comissão que os artes de titularidade e os editores organizam a matemática e viabilização e, por fim, o documento é como os editores dos estados de mobilização. Olha, mas e Jesus, o artes de energia brilhante consiste a fazer um programa de decisões incapacitáveis ao profundo do mundo, que são da risco. Então, se preparar, isso aqui, principalmente, Então, aí eles entra bem no setor, porque isso é uma coisa que você não vai lá. Então, é uma coisa que vai receber um cheque de corpos, né? Então, para a gente participar com alguma inspiração, mas não. Então, eu falo assim isso. Eu não sei que é uma solução. Eu não sei nada. 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 Já seria tudo sorvete de formação a fim do razão na área de escola? Vai bem fácil porque o banking é atoutarks? Eu conqueria em toda entrevista como an admin? Eu já implico não ter metido da pública. Mas eu não estou ansurrando. Eles acharam para videos dos programativos. Como eu sou tradqüentes, quando eles falarem que a gente conversa? Mas é um problema. E isso é um problema de reflexão. Como vocês estão lá? Porque eles são ensinados que você não passa para que eles não podem ver? Sim. Porque são as pessoas, mas nós temos um problema, como eu disse que é uma formação de lato, eles são ensinados, eles são ensinados, eles são os pais, são os pais, eles não são os pais, eles são os pais, eles são os pais, eles são os pais e eles são os pais. Não precisar entender e deixar a você. Vamos ver com a minha assistência. Eu acho que no meu vírus, não vão ter atividade. Eu não esteja bem. E eu sou o vírus. Eu sou o vírus. É o vírus do vírus, vive-as em abril. Vi a dificuldade. Eu sou o vírus. Eu vou ver com a minha assistência. Ela é dessa, ela é a ser sua pressa, então, não é isso, não é? E isso é um trago que você está no momento. Agora, você não vai conseguir um trago? Eu não vou conseguir uma outra forma, ou eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, eu não fiz isso. Então, nós temos que fazer o trabalho do curso para realizar esse trabalho de hoje. Nós temos que apreender o conceito de genre. Quando nós falamos de genre, nós temos que pensar no termo de novo. Quando nós falamos de genre, que se submersa masculino, e aqui, dentro do programa, quando nós falamos de genre, o conceito de genre, nós fazemos a equidade. Nós temos que fazer o padrão de guia, do guia e a trânsa, do poder, que nos esparais, dentro de nosso comportamento, no comportamento de qualidade, no comportamento de vida, no comportamento de vida, porque são orientados que são怎么样 a equidade. Então, nós temos que pensar no nosso boarding, ou nessa rapidez? Eu acho que é o comportamento de equidade, Se você estiver em um local de trabalho, que os ensinamentos estão nas árduas, em um salário que não há um estagement. Já está em qualquer momento, os coordenadores do que, quando a gente temperar na vida, a gente que não quer chegar a viver a esse comportamento. Então, vamos conseguir o biologico n'키�ba de termes de vida de chave. Vamos conseguir o ledé Produção. Então, o segundo momento, o que eu acho que ele é um dos do que o que eu acho que eu acho que é um dos, que eu acho que é um dos. Então, o que eu acho que é um dos? A segundo momento de esse trabalho, eu acho que em um dos de um ensino, nós devemos ser e que nós vamos nos fazer, sobretudo vis-à-vis de nós eles, que nós vamos entrar em casa, que nós vamos entrar em casa. que são as pessoas que são distribuídas de beboa, que vão estar atuando e assim. Então, como uma garotação lá fica bem, se não é a classe que tem, que é o distribuído e que é, que não se importa a qualquer coisa que você quer, isso é o meu nome dele e eu que eu quero ser. Então, se não é o que eu quero fazer uma questão de estar aí, Mas também, se você falar sobre os garçons, se você falar sobre as atividades. A comunicação oral, você se torna, mas não é o exemplo, o garçom. O garçom, na verdade, não é o garçom. Não é o garçom, não é o garçom, não é o garçom. Não é o garçom, não é o garçom. Não é o garçom. Não é o garçom, não é o garçom. Não é o garçom. Não é o garçom. Não é o garçom, não é o garçom. E aí, você diz que é assim. Então, você fala sobre o garçom. Não é o garçom da mão. Eu tenho que fazer isso para fazer isso. Eu tenho que ter tudo isso. Eu tenho que estar com muita gente assistindo na descrição da conexão. E não dá pra dizer que vocês não podem ser passados. Mas, em exercício, eu tenho que ter todas as impressões. Eu tenho que ter muito bem. Porque eu tenho que ter duas vezes. Eu tenho que ter um tempo de diferença que eu tenho que ter muito tempo. Para evitar a formação de discriminação. Não há nada de marginalizar. Eles estão no país, em lugar, eu acho que é exclusivamente na França e liga. Vocês têm um grande forte desastroficiência, em casa, e se decidir, no problema, não tem. Não tem um problema. Eu tenho medo de ter uma tragédia. Tem um pouco de risco. Porém, há um pouco de bota no comportamento físico e isso é necessário. Por exemplo, é como o cario de patria que nos atribuiu para perder o fim de todos os atributos da vitória e que eles possam de facto ganhar uma vida de uma classe na responsabilização dos dias ou de vida que são de qualquer forma grande distribuidora. Isso também é interessante a reivindicação. Então, é um fenômeno que evita mais essa tecnologia de nós prometemos tudo. Eu acho que o relacionamento dos outros e dos outros, ou que eles se juntem com a confiança no margério do aspecto melhor, participa de essa volta. Na minha visão, eu vou dar uma boa diferença. E não a chance de ter que tudo, porque esse gesto naquil, ou outro gesto, sempre o gesto.